Olá pessoal, boa noite a todos. Sou o professor Jardel, sou aqui da Unisul, do campus de Tubarão, e vim aqui hoje apresentar o projeto de extensão que nós submetemos agora em 2021-2022. O título do projeto é Núcleo de Apoio Contábil, Fiscal e Gerencial. Quais são os objetivos pretendidos com esse projeto de extensão? Este núcleo, inicialmente, é um núcleo desenvolvido em parceria com a Receita Federal do Brasil. Não firmamos ainda o convênio aqui na Unisul de Tubarão, mas submetemos o projeto com o objetivo inicial de estar atendendo algumas demandas, tanto de pequenas empresas como de pessoas físicas. Estruturamos o projeto, demos uma pegada gerencial nesse projeto, até para que a gente possa, de alguma forma, atender uma demanda que não seja exclusivamente aquelas definidas dentro do NAF, que é o objetivo, quando esse convênio estiver firmado, mas para que a gente pudesse desenvolver algumas atividades elencadas dentro deste projeto e atender essas demandas de algumas empresas. Bom, como eu coloquei, este projeto é um convênio desenvolvido com a Receita Federal em parcerias com escolas, com instituições de ensino, e o objetivo dele é oferecer serviços, tanto na parte contábil quanto na parte fiscal, de forma gratuita, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Então, uma das justificativas desse projeto, também, é para o estudante conciliar toda a teoria que ele vivencia em sala de aula com a realidade prática que ele pode, ao decorrer desse projeto, estar verificando. Exercer a cidadania fiscal, um dos objetivos também desse projeto dentro da Receita Federal, de forma que a gente possa contribuir para o desenvolvimento sustentável regional. Estreitar essa aproximação do aluno com o mundo do trabalho e também auxiliar nas prestações de serviços que são realizadas pela Receita Federal. Quais os objetivos que a gente buscou atender com o desenvolvimento do projeto? Então, contribuir com a formação dos nossos acadêmicos, prestar serviços e atender demandas da Receita Federal, realizar atendimentos nas áreas fiscal e gerencial, tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas, e também tirar dúvidas e orientar questões relacionadas a cálculo de folha de pagamento, por exemplo. Também estão surgindo, no decorrer do desenvolvimento do projeto, outras demandas que nossos acadêmicos estão trazendo com a operacionalização do projeto. Isso está sendo muito bacana, porque como a gente deu essa pegada gerencial, então a gente está conseguindo também atender outras demandas que não sejam especificamente aquelas definidas dentro do NAF. E definimos como metodologia, de que forma que nós estamos desenvolvendo esse projeto. Bom, com o convênio firmado, a gente então atenderia essas demandas da Receita Federal, tanto da comunidade interna quanto da comunidade externa. Um segundo ponto que a gente pode desenvolver, está desenvolvendo, seria a discussão de problematizações de empresas, essas demandas que os acadêmicos estão trazendo das empresas, visando o quê? Dar soluções para aquilo que eles gostariam que a gente auxiliasse, ajudasse para o melhor desempenho operacional da empresa. Com isso, a gente está utilizando leitura de textos e materiais complementares, até para que os alunos possam ter o conhecimento necessário para o atendimento dessas demandas. A gente faz encontros semanais, então a gente debate, faz debates dos mais diversos assuntos, tanto dos materiais que estão sendo oferecidos para eles, quanto das demandas que eles estão vendo nas empresas, e também algumas capacitações que a gente acaba realizando para os nossos acadêmicos, para que eles possam estar, ou ter o conhecimento necessário para atender essas demandas que estão vindo, tanto de pessoas físicas, quanto de pessoas jurídicas. Esse é o nosso projeto de extensão, está sendo muito bacana operacionalizar ele, a gente encerra agora em dezembro, então ele é um projeto que foi operacionalizado em 2021-2022, deveremos ter um fechamento e uma entrega de tudo que nós realizamos a empresas ou a pessoas físicas, e é isso. Muito obrigado e até mais.